Olá pessoal, bem-vindo a 2023, o nosso primeiro vídeo do ano de Pokémon. E já vemos trazendo novidades, principalmente dos novos eventos em Pokémon Scarlet Wallet. E sim, logo após que já tivemos o final de ano bastante animado com Rage Battles de 7 estrelas, né? As Rages bem difíceis de Charizard e de Cinderace dessa vez. Não tão difícil, mas o próximo evento agora é as Rage Battles de Hydreigon e Dragapult. Sendo que se você possui Pokémon Scarlet, você vai enfrentar o Hydreigon. E se você tem o Violet, vai enfrentar o Dragapult. Mas isso não é impossibilita de você entrar lá no Poké Portal e acessar a Rage de outras pessoas online. Que lá aparece Rage de Pokémon Scarlet e também de Pokémon Violet. E ambos vão aparecer em Rage de 4 e 5 estrelas. Então é bem fácil, basta você colocar um Pokémon de nível 100, que ataque super efetivo contra o tipo metálico ou dragão. Que já vai dar tudo certo. Não vai ser tão difícil. E aquela coisa toda que só vai dar pra jogar se for com as pessoas, igual a como foi no Cinderace, não. Esse tipo de evento de 7 estrelas negras ainda não foi revelado nenhum. Qual será o próximo? Mas com certeza em breve deve vir talvez lá pro final de janeiro ou começo de fevereiro. Lembrando que em fevereiro, né, vamos ter a nossa Pokémon Presents com muitas novidades. Depois eu trago um vídeo aqui especial sobre Pokémon Presents pra gente especular o que é que pode vir, né. Esse vai ser o grande próximo evento do mundo Pokémon, a Pokémon Presents, que vai trazer todas as novidades. Vai dizer as DLCs, vai contar quais são os próximos jogos que vai vir. Então fica aí no aguardo que depois a gente faz um vídeo dedicado sobre. Ah, e lembrando que esse evento do Hydreigon e do Dragaport vai acontecer nesse final de semana, né, do dia 6 de janeiro ao dia 8. De sexta a domingo. E você já sabe, começa no Brasil aqui a partir das 9 horas da noite. Então sexta-feira, 9 horas da noite, já pode acessar a sua online que vai dar as redeszinhas pra você farmar, capturar esses Pokémons. O melhor é farmar os de 5 estrelas, né, pra ganhar as recompensas. Não é nem pelos Pokémons, é pelas recompensas. Também foi apresentado detalhes sobre as novas cartas holográficas na foil da coleção de Pokémon Scarlet Vault no TCG. A diferença nessas cartinhas novas foi, né, que as bordas delas são brilhantes, né, muito bonito. Eu tô louco pra ver as cartinhas novas dos novos Pokémons, principalmente nas formas Terra Astralizing. Também tô curioso pra saber como será essa mecânica no TCG Pokémon do Terra Astral. Hum, será que vai mudar também muito o competitivo? Será que já ia poder mudar? Com certeza, né, os tipos do Pokémon vai ser bem interessante. Tô louco pra ver. E pra quem joga Pokémon Knight, tá disponível, nem sabia, gente, tá disponível o Dragapult lá em Pokémon Knight. E ele também conta com duas skins, essas skins básicas, que você consegue, acho, comprar com a própria moedinha do jogo. Tá aqui Dragapult, jogando o Pokémon Knight. Depois eu vou até testar aqui no Pokémon Knight, que faz muito tempo que eu não jogo, desde que saiu Scarlet Wallet, que eu nunca nem abri o Pokémon Knight. E outra coisa legal é que o artista, o Arastami Underline Arcade, ele publicou um vídeo imaginando como seria um Pokémon estilo Eldering. Bem engraçado, olha só. Quando eu vi, é até meio esquisito, né? Será que seria assim o nosso Pokémon com gráficos realistas que vocês tanto querem do Pokémon estilo no PlayStation 5? Eu acho que seria desse jeito, olha aí, é muito legal. Olha esses Molifes, meu Deus. Assim, os Pokémon são até bonitinhos, assim, meio artificiais, mas... Tão bonitinhos. O que eu mais extrai foi esses personagens. Só o tamanho desse Lichonki, desses personagens adultos, sei lá. Muito esquisito. Né, um Pokémon Eldering, aqui seria o Centropokémon, esses bichos de pedra bem legais no Eldering. Eu joguei o Eldering, eu tenho o Eldering. Eu acho muito difícil, né? Quem não acha? E achei bem legal. Olha só o Corrido. E aí, gente, vocês queriam que o Pokémon fosse assim também? Eu queria que a parte técnica fosse tão bem feita quanto mais os personagens. Prefiro de jeito de anime mesmo, né? Assim, realista, acho muito estranho. Olha aí a minha ascarada assassina. Muito interessante. Mas seria muito diferente, gente. Seria muito interessante. Então, pessoal, esse é o vídeo, nosso primeiro vídeo de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer novidade, assim, bobaixo, que eu estou aqui de volta. Lembre-se que vai ter mais lives aqui no canal, então fica ligado. Eu espero vocês no próximo vídeo da Tuna Geek. Um beijo, não esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo e bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho